Fala galera, tudo tranquilo? Eu sou o Bruno Colosimos da TV Colosimos e bem-vindos a segunda parte dos highlights da PEN Game. Se você ainda não viu a primeira parte, clica nesse link aí na telinha que você vai pra lá direto. Bom, no último vídeo eu falei sobre o primeiro passo da PEN. Agora a gente vai ver o segundo passo, que começou quando o Túlio encontrou o Leco passeando dentro da Jungle da PEN. E é legal notar que o Túlio bloqueou o salto do Leco com seu W, forçando assim o Flash. E depois dessa fight aqui, a PEN realmente engrenou no jogo. E teve uma coisa nessa fight que virou completamente a maré a favor da PEN. Que foi a corrente de corrupção do Kami e o Equalizador do Milon. Repare que a corrente prende o Leco dentro do Equalizador. O loop tenta salvar com as monções, mas a chuva de flecha não deixa o Hill entrar. Além disso, o ult do Kami ainda se alastra pro Eza, pro próprio loop e pro Takeshi. E isso decidiu completamente a fight pra PEN. Bom, nesse jogo, o controle de dragões da PEN foi impecável. E assim que eles garantiram o quinto, uma flecha do Kami perfurou as esperanças da Cade. Detalhe que essa flecha foi no range máximo e só foi possível porque o Kami usou flash antes de soltar a flecha. E como era de se esperar, depois de 5 buffs do dragão e 3 abates, a PEN destruiu completamente a base da Cade. Acabou sobrando uma torre da base da Cade, mas ela seria derrubada em questão de poucos minutos. E com essas duas vitórias, a PEN se preparava pra fechar completamente o caixão da Cade. E pra isso, novamente, 4 pessoas foram pra botlane. Nessa última partida, a PEN exerceu um controle muito mais forte no jogo. Conseguindo executar perfeitamente sua composição, sempre que a Cade pegava alguém, a PEN conseguia virar a briga e sair por cima. Com a sua build, próximo a 3 itens, é tudo pego. A Cache foi pra cima agora, o Diúdi viu na linha de trás, o TUR consegue sair. Tem ainda os owners da sequência, o Kami consegue encaixar o campo grafítico. Olha o dano pra cima do loop e interceptado o teammate agora pelo Eza. A iniciação foi da Cade, mas a PEN vira muito bem. Olha a chegada do Milo. Como eu falei antes, a Cade ia pra uma iniciação, que parecia boa, e a PEN virava a fight. E novamente, nesse jogo, o que decidiu a partida foi uma briga que aconteceu na frente do Barão. O Surturo já roubou um hoje, olha o Kami. O Kami agora usa o campo grafítico, consegue sair o Takeshi. O Túlio bem na lateral, pode tentar fazer a entrada. Tem visão a equipe da PEN, olha só. E eles vão destruir, eles deixam ela ali. E o Takeshi acaba sendo eliminado. O Túlio é expulso com as moções, vai tentar entrar. Boa! A PEN rouba o Barão com o Kami. E a luta ainda estoura. É eliminado, revolta. A PEN vir pra acabar com tudo. O foco é gigantesco em cima do Leco. São três jogadores. A equipe da Cade completamente obliterada na série. O Leco não consegue escapar. E o Kami garante mais um abate. Interessante ver que o Kami roubou com o ataque básico carregado pelo Q do Victor. E que ele conseguiu o timing exato de quando o Smite do Revolta ia ser usado. Não tinha porquê o Revolta usar o Smite antes, porque o Smite no level 11 só dá 590 de dano. Com isso, o Kami roubou o Barão e o Revolta nem chegou a usar o Smite. Depois disso, em menos de 10 minutos, a PEN já estava dentro da base da Cade, com as duas torres destruídas. E só o Nexus e a vitória pela frente. Mas não faz a linha de frente. A torre caiu. Só tem o Nexus. A torre caiu. O Nexus está expulso. Pode ser o fim. A PEN pode ir para a final. Está aí. A PEN, depois de dois anos, vai para a grande final do Sabelon. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido. Dia 8 de agosto é a grande final do CBLOL lá no Allianz Parque. Com certeza vai ser um jogaço. Então é isso. Valeu. Até a próxima. E no pain, no gain.